Vixe, agora é o Gorodaimo, mano. Vou ter que usar uma estratégia nele. Essa nunca falha, mano. Oi. Chermi é francesa, mas ela mora no Japão, onde ela trabalha como designer de moda. Inclusive, as roupas que ela usa, ela mesmo que fez. E além do seu trabalho com moda, ela toca teclado na banda CYS, que é a banda que ela formou com seus amigos, Yashiro e Chris. Chermi também é uma grande admiradora da luta livre, e ela incorpora isso muito bem em seu estilo de luta. Ela é descontraída, delicada e sexy, e adora provocar seus oponentes, principalmente aqueles que fazem o tipo dela. E nesse vídeo, a gente vai começar a conferir tudo que a Chermi fala nas cofes clássicas, da 97 até a 2002, e também nas cofes 98 UM e 2002 UM. Somente lembrando que este vídeo aqui é a parte 1, e a gente continua conferindo as falas da Chermi na parte 2. E vale lembrar também que a Chermi é francesa, mas tudo que ela fala está em japonês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução para que faça sentido, pois além de ser outro idioma, é outra cultura também. Certo? Vamos começar conferindo então o que a Chermi fala na introdução antes das lutas. Começando pela cofes 97. Ela fala Hadimete quer dizer primeira vez, a primeira vez de alguma coisa, pode ser usada em qualquer contexto. Dakara quer dizer porquê, quando você está dando uma resposta, uma explicação. Porquê isso? Porquê aquilo? Yesashiku quer dizer gentil, quando você é gentil com alguém. Ste vem do verbo fazer, mas aqui está na forma imperativa, está pedindo, né? Ste, faça. E o que acontece é que essa é uma expressão, yesashiku é gentil, ste, faça. Yesashiku ste, seja gentil. Yesashiku ste quer dizer seja gentil. E por último ela fala ne, que é uma partícula de concordância, é como se fosse um ne em português, um ta. Ne? Então quando a Chermi fala Hadimete dakara, porquê é a primeira vez, por ser a primeira vez, yesashiku ste ne, seja gentil, tá? Hadimete dakara, yesashiku ste ne, de uma forma mais natural fica, seja gentil porque é a minha primeira vez, tá? E aqui a Chermi está falando isso porque esse é o primeiro torneio de artes marciais que ela está participando, né? Então como é a primeira vez dela, ela está pedindo para o oponente ser gentil com ela. E também tem outro sentido aí no meio, né? Mas vamos conferir o que ela fala antes da luta na KOF 98. Round 1 Itakushcha iaio Round 2 Itakushcha iaio Itakushcha iaio Itakushcha iaio Isso que ela fala Itakushcha quer dizer em se tratando de machucar, se me machucar, é uma estrutura que quer dizer isso. Itakushcha, se me machucar, depois ela fala ia, ia quer dizer não gosto ou então não vou gostar. E por último ela fala io, que é uma partícula de ênfase, usada para chamar a atenção também de quem está escutando. Então quando ela fala Itakushcha, se for machucar, se for doer, iaio, não vou gostar, com ênfase. Itakushcha iaio Não vou gostar se me machucar, hein? Não vou gostar se doer, viu? E ela está falando isso tirando o sarro com a cara do oponente, porque ela está numa luta, e uma luta é feita para ter, né, pancadaria. Tem um outro duplo sentido aqui no meio também, né? E é legal lembrar também que ainda na KOF 98, quando a Charmy enfrenta qualquer lutador que ela acha bonito, ao invés de falar isso antes da luta, ela simplesmente manda um beijinho e dá uma risadinha. Lão, um! Lão, dois! Lão, três! Hey, come on, come on! Agora vamos ver o que ela fala antes das lutas na KOF 2002. Ela fala Essa estrutura aqui, é bem parecida com a outra que a gente viu, né? Aqui ela está falando se for provocar, se me provocar, se me atiçar. Depois ela fala Não gosto, não vou gostar. E por último, partícula de ênfase chamando a atenção. Então, dirá Chayayô, não vou gostar se você me atiçar, viu? Não vou gostar se você me provocar, hein? E esse provocar que ela fala aqui é realmente provocar de importunar, de encher o saco. Mas como tudo que ela fala está indo para o sentido, pode ser atiçar também, né? Se você me atiçar, eu não vou gostar. Agora na KOF 2002, quando a Shermie enfrenta um lutador que ela acha que faz o tipo dela, que ela acha bonitão, ela fala isso. Hito quer dizer pessoa, pessoas. Gá é uma partícula de conexão, né? O que é que tem essas pessoas? Hito quer dizer estar olhando. Tô é uma partícula que tem vários usos, mas aqui está indicando uma possibilidade, né? Pode ser traduzido como se, né? Ou então quando. Depois ela fala moeru, que é o verbo queimar. Simplesmente isso. Mas a gente já viu nos vídeos do Kyo e do Xingo também, que pode ser uma palavra usada para dizer alguma coisa que é animada, alguma coisa que é empolgante. Ou também pode significar excitante, que é o que a Shermie está falando aqui. Depois ela fala ua, que é uma partícula de ênfase, né? Para expressar a emoção. E por último, ne, aquela partícula de concordância, né? Então quando a Shermie fala kito gamiteru, pessoas, olhando, tô, né? Se pessoas estão olhando, moeru ane, é excitante, né? Então traduzindo de um jeito natural, kito gamiteru to, moeru ane, é excitante quando tem gente olhando, né? E aqui ela está se referindo à luta, porque quando tem gente olhando a luta, ela fica mais empolgada. E tem outro sentido também, é lógico. Deixa de ser safada. Eu não estou sendo safada. Mas vamos conferir o que a Shermie fala agora nas provocações dela. Nas cofres 97 e 98, a provocação dela é igual. A gente vê que ela atende o celular dela no meio da luta. Ela fala mochi mochi, depois ela fala um a, mata, ato, de, ne. Mochi mochi, a, mata, ato, de, ne. Mochi mochi, em japonês, é o nosso alô. Quando você atende o telefone, você fala mochi mochi, alô. Depois ela fala mata, que literalmente quer dizer de novo, outra vez. Depois ela fala ato, que significa depois. Depois ela fala de, que é uma partícula que tem vários usos, né? A gente usa para explicar sobre algum lugar, sobre algum instrumento que é usado. Só que o que acontece é que mata ato, de, ne, é uma expressão para dizer até mais tarde, até logo. Porque mata, de novo, ato, depois. E o de aqui fica sem uma tradução, né? Quer dizer com o depois. Mata ato, de, até mais tarde, até mais. E por último, ela fala ne, que deixa a frase mais leve, né? Ne, tá bom? Mochi mochi, a, mata, ato, de, ne. Alô, a, até mais tarde, tá? Para você ver como ela está preocupada com a luta, atendendo o celular numa boa ali. Já na COFF 2002, a provocação da Shermie é essa. Vamos conferir agora os golpes mais simples da Shermie. Na COFF 2002, se a gente agarra o oponente com um botão de soco, ela fala isso. Ela fala simplesmente, ganso. E essa palavra aqui, ganso, quer dizer algo original, algo pioneiro. E ela está falando isso em relação ao agarrão dela. Provavelmente, ela inventou esse agarrão. Então, ela está falando, esse aqui é original. Esse aqui foi eu que inventei, né? Ganso, original. Agora, ainda na COFF 2002, se a gente agarra o oponente com um botão de chute, ela fala isso. Ela fala nage panashi. Nage panashi. Essa palavra aqui, nage, vem do verbo nageru, que quer dizer arremessar. Depois ela fala esse panashi. Tem uma pausa antes, né? Panashi. Esse panashi é usado quando a gente faz alguma coisa, mas não tem nenhuma ação depois. Tem um ato, mas depois não tem nenhuma ação. Você faz e deixa do jeito que está. Ou seja, quando a Shermie fala nage panashi. Nage sendo o arremesso, ela arremessa o oponente. Depois panashi. Ela arremessa e deixa ele. Ela não faz mais nada. Então a gente poderia traduzir nage panashi como arremesso solto, arremesso livre. Ou simplesmente adaptar só para um arremesso. E esse é um golpe real da luta livre. Nos anos 80 e 90, a luta livre estava em alta no Japão. Tanto a luta livre masculina, quanto a luta livre feminina. Então tem muita influência de luta livre em vários personagens de The King of Fighters. Inclusive a Shermie. A Shermie fala nage panashi. Mas o nome completo desse golpe é nage panashi jaman. Nage panashi jaman. E esse jaman aqui vem do inglês jerman. Que quer dizer alemão. Então nage panashi jaman seria um arremesso solto alemão. Arremesso livre alemão. Olha aí uma comparação. Agora na KOF 2000 a gente não consegue jogar com a Shermie. Mas ela é a striker alternativa do Clark. Se a gente coloca o Clark como striker, o striker alternativo é a Shermie. Ela está até com uma roupa diferente ali, bem estilosa. E quando a gente chama ela, ela agarra o oponente, fica segurando ele e fala isso. Ela fala simplesmente shitsure, shitsure. E shitsure quer dizer com licença. A gente usa no dia a dia no Japão mesmo, né? Shitsure, quando você chega em algum lugar, quando você vai se sentar perto de alguém. Shitsure, com licença. Só achei curioso que depois que ela faz isso, ela dá uma risada muito maléfica mesmo. Agora em relação aos golpes especiais da Shermie, ela tem aquele agarrão clássico. Que ela envolve a cabeça do oponente entre as pernas dela, né? Depois gira e bate ele no chão. Nas KOFs 97 e 98, ela fala isso. É a mesma fala dela como striker na KOF 2000. Ela fala shitsure, com licença. E faz aquele agarrão dela. Já na KOF 2002, ela muda a fala desse agarrão, olha só. Ela fala suki-nan-de-sho. Ko-yu-no. Suki-nan-de-sho. Ko-yu-no. Suki quer dizer gostar. Simplesmente isso, gostar. Depois ela fala esse nan-de-sho. Nan-de-sho é um jeito de falar. Não é mesmo? Não é? Buscando uma concordância de um jeito educado ali com o oponente. Depois ela fala ko-yu, que quer dizer assim, deste jeito, desta maneira. E por último ela fala no, que é uma partícula de relação, né? Só que ela termina a frase por aqui, porque ela tá relacionando o que ela falou com o que ela está fazendo. Tá subentendido no contexto já. Ou seja, o agarrão. Então literalmente quando ela fala suki-nan-de-sho, você gosta, não é mesmo? Ko-yu-no. Deste jeito aqui. Ou então assim. Suki-nan-de-sho. Ko-yu-no. Você gosta, né? Assim, deste jeito. Acho que o inimigo nem precisa responder essa pergunta, né? Agora a partir da KOF 98, a Chermi tem um agarrão anti-aéreo. Ela pula e agarra o oponente no alto. Só que na 98 ela não fala nada. E já na 2002 ela fala isso. Sem segredo, a gente já viu que ela fala. Shitsure. Com licença. Agora a Chermi tem um outro agarrão que ela corre e agarra o oponente. E na KOF 97 ela não fala nada. Ela só dá uma risadinha mesmo. Já na KOF 98 ela fala isso. Ela fala tsukamaeta. Tsukamaeta. Tsukamaeta é o passado do verbo tsukamaeru. Que quer dizer pegar. Agarrar alguma coisa, né? Quando você pega. Então quando ela fala tsukamaeta. Te peguei. Peguei você. Já na KOF 2002 esse golpe mudou um pouco e ela fala outra coisa. Olha só. A gente vê que ela agarra o oponente de um jeito diferente. E o que ela fala é diamondo dusto. Diamondo dusto. Diamondo vem do inglês diamond. Que quer dizer diamante. E dusto vem do inglês dust. Que quer dizer pó. Então quando a Charmy fala diamond dusto. Que em inglês é diamond dust. Quer dizer pó de diamante. Simplesmente. E o que acontece é que esse diamond dust é um golpe real da luta livre também. Olha só. Agora tanto nas KOFs 97, 98 ou 2002. Quando a Charmy faz um agarrão mas não consegue pegar o oponente. Quando ela erra o agarrão. Ela fala isso. Ela fala moô. Moô. E esse moô aqui é uma expressão. Quer dizer tipo droga. Ah que saco. Que droga. Não é porque ela não conseguiu pegar o oponente. Nas KOFs clássicas também. A Charmy tem um golpe que ela pula girando. E ela desce dando um chute no oponente. E ela fala sempre a mesma coisa. Na verdade ela pergunta né. Kimata. E esse kimata é o passado do verbo kimaru. Que é alguma coisa ser decidida. Alguma coisa estar definida. Então quando ela pergunta kimata. Literalmente é ficou decidido. Já tá definido. Mas ela tá falando isso no sentido de já acabou. Já tá bom já essa luta. Já tá acabou pra você. Tá bom. Já acabou. Caraca. A Charmy também tem um outro agarrão clássico. Que ela meio que gira pra trás. Agarra o oponente. E depois joga ele né. E nas KOFs 97 e 98. Ela só fala um rei só. Bem simples. Já na 2002 ela fala isso. Sem segredo né. A gente já viu. Nagepanashi. Que é um arremesso solto. Ela faz aquele mesmo arremesso no final do golpe. Agora nas KOFs 98 e 2002. Tem vários agarrões da Charmy. Que a gente consegue completar depois. A gente consegue fazer ela correr atrás do oponente. E pisar nele. E quando ela faz isso. Ela tem uma fala. Ela fala simplesmente. Dame. Dame. Ne. Ne. Essa palavra aqui. Dame. Quer dizer. Não pode. Não pode. Não dá. Depois ela fala ne. Que é uma partícula que a gente já viu. Buscando uma concordância. Né. Tá bom. Então quando ela fala. Dame. Ne. Não pode. Viu. Não pode. Hein. E se a gente pegar isso aqui. Que ela fala solto assim. Pode ficar meio sem sentido. Mas a gente tem que levar em consideração. O agarrão que ela faz antes. Então por exemplo. Quando ela faz aquele agarrão na KOF 98. Que ela envolve a cabeça do oponente. Entre as pernas dela. Que ela fala. Shitsure. Com licença. Né. Depois ela faz o agarrão. Joga o oponente. Depois ela fala. Dame. Ne. Não pode. Viu. Ou seja. Ela meio que provoca o oponente. E depois fala que não pode. E na KOF 2002 também. Suki. Nande. Shou. Kou. You. No. Dame. Ne. Você gosta né. Desse jeito assim. Não pode. Viu. Suki. Nande. Shou. Kou. You. No. Dame. Ne. Já no KOF 2002. A Shermie tem um golpe que é uma reversal né. Que ela meio que mostra os dotes dela ali pro oponente. E ela fala isso. Ela fala. Kite. Mite. Kite. Mite. Kite. Ela tá falando. Vem. Né. Tá dando uma ordem. Vem. Venha. E Mite é uma outra ordem. Veja. Olhe. Então quando ela fala. Kite Mite. É simplesmente. Vem ver. Vem ver. E ela tá querendo mostrar alguma coisa pro oponente. Só que se o oponente tenta pegar. Quer dizer. Tenta bater nela. Ela agarra ele. Joga pra trás. E fala isso. O que ela fala é. Capuchudo. Capuchudo. E essa palavra aqui. Capuchudo. Vem do inglês. Captured. Captured. Que quer dizer. Capturado. Simplesmente. Então quando ela fala. Capuchudo. Que vem do inglês. Captured. Quer dizer. Capturado. Porque ela pegou o oponente. Capturou o oponente. E fez um arremesso pra trás. E esse. Capuchudo. Na verdade. É um outro golpe real da luta livre. Olha só. E ainda na COF 2002. A Charme tem um outro golpe. Que se não pega no oponente. Ela só. Meio que se exibe. Assim. Exibe a comissão de frente dela. Mas se pega no oponente. Ela faz um agarrão. E fala isso. Se-shun burisado. Se-shun burisado. Se-shun quer dizer simplesmente juventude. Depois ela fala burisado. Burisado. Vem do inglês blizzard. Que significa nevasca. Então quando a Charme fala. Se-shun burisado. Seria literalmente a nevasca da juventude. Mas a ideia que passa aqui. É como se fosse uma nevasca jovem. Uma jovem nevasca. E esse golpe. É uma referência. A um lutador japonês. De luta livre. Que fez muito sucesso. Lá no Japão. Chamado Takashi Izuka. E esse lutador. Já teve vários apelidos. Lá no Japão. E um deles. Foi. Se-shun burisado. Né. Uma jovem nevasca. Uma nevasca da juventude. E o que acontece. É que esse lutador. Takashi Izuka. Criou um agarrão. Chamado. Burisado Supurexu. Burisado Supurexu. Burisado. A gente já viu. Que vem do inglês. Blizzard. Que significa nevasca. Sem segredo nenhum. E Supurexu. Vem da palavra suplex. Que é o agarrão tradicional. Da luta livre. Onde o lutador. Agarra o oponente. E joga ele pra trás. Só que o que acontece. É que existem muitas variações. Desse suplex. Então os lutadores. Acabam criando as variações dele. E dando os nomes que eles querem. Então Burisado Supurexu. Que vem do inglês. Blizzard suplex. É um suplex. Da nevasca. Que é uma variedade de suplex. Que o Takashi Izuka criou. E é esse golpe que a Shermie faz. Burisado Supurexu. Ou seja. A Shermie faz o golpe. Criado pelo Takashi Izuka. E ela fala um dos antigos apelidos dele. Que é o Seishun Burisado. Que é uma nevasca jovem. Então tanto o golpe. Quanto o que ela fala. É uma homenagem a esse lutador. Mas fala pra mim. Você gosta de jogar com a Shermie? Ou já teve dificuldades enfrentando ela? Conta aqui pra mim nos comentários. E a gente continua conferindo. As falas da Shermie na parte 2. Se você gostou desse vídeo aqui. Dá um like. Não se esquece. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Porque sempre que tiver vídeo novo. Você vai ficar sabendo. Então é isso. E tchau. Cara. Um dos grandes mistérios da vida. São os olhos da Shermie. Cara. Eu queria muito ver os olhos dela. Cara. Que cor será que é o olho dela? Será que ela usa um tapa-olho? Realmente é um grande mistério. Cara. Já pensou? Aí você tira a franja dela. Ela é mó feia na verdade. Mas acho que não. Acho que ela é bonitona mesmo. Se ela já consegue provocar os oponentes. Sem mostrar os olhos. Imagina sem mostrar. Ixi Maria. Aí lascou.